Tudo bem, pessoal da Placar TV? Voltamos aqui com mais um vídeo para falar da derrota do Botafogo para o Atlético. 1x0 na noite desse sábado em Belo Horizonte. Ou se você for torcedor do Atlético, a vitória do Galo sobre o Botafogo. Mas antes de falarmos exatamente sobre esse assunto, eu queria pedir para vocês se inscrevam no canal, dê seu like, acione o sininho para ficar sabendo quando é que a gente vai soltar um novo vídeo. Mas olha, dê o like, hein? O like é muito importante para a gente. E se inscreva também. Pessoal, é o seguinte, o Botafogo perdeu, hein? 1x0 a diferença, eu estou vendo aqui na tabela de classificação. O Botafogo nesse momento tem 51 pontos, o Palmeiras tem 44. A diferença é de 7 pontos. E tem ainda um confronto entre eles. Está marcado para o Rio de Janeiro, é verdade, campo do Botafogo. Mas o Palmeiras é um time que não se acanha quando joga fora de casa. Então essa diferença que hoje é de 7 pontos pode cair para 4 pontos. E aí teremos um campeonato. Sem contar que até lá o Botafogo pode perder pontos. O Palmeiras também pode perder. Mas a gente sabe que o Palmeiras é um time muito mais regular, muito mais firme, muito mais seguro do que é esse Botafogo. E quando perdeu o seu treinador Luiz Castro, que resolveu trocar o Brasil pelo mundo árabe, caiu muito de produção. O Botafogo nas últimas 6 partidas só venceu uma, contando todas as competições. Só venceu uma. O Botafogo cai de rendimento. Isso é notável. Isso é claro. Isso é visível. A gente viu um Botafogo hoje contra o Atlético, jogando em Belo Horizonte, um time muito espaçado. Em determinado momento, eu estava até observando o jogo, um ataque do Botafogo, tinha um jogador na área, que era o Diego Costa, que entrou no lugar do Chiquinho Soares. Um jogador no meio de 6 defensores do Atlético Mineiro. Não dá para fazer gol desse jeito, gente. Então o Botafogo precisa repensar o seu jogo. Precisa repensar a sua maneira de jogar, se ele quiser voltar a ser aquele time competitivo e que encantava o Brasil, especialmente no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Quando fez uma etapa inicial de torneio, exemplar, magnífica, extraordinária, encantadora. Todo mundo dizendo, gente, acabou o campeonato. O Botafogo é campeão. Só que virou o campeonato, começamos o segundo turno e o Botafogo perde muito de rendimento e isso preocupa os seus torcedores. Em relação ao Atlético Mineiro, ele se mantém na nona colocação, mas agora ele fica a um ponto só do Fortaleza. São 34 pontos do Atlético contra 35 do Fortaleza. E se a gente for olhar para o G6 do Campeonato Brasileiro, que é o pessoal que vai disputar a Libertadores, o Atlético Mineiro, nesse momento, tem apenas 4 pontos a menos do que o Fluminense, que foi goleado pelo Vasco na tarde desse sábado no Rio de Janeiro. Então, gente, é isso aí. Atlético Mineiro 1, Botafogo 0. Temos um campeonato. E o Palmeiras, quando você olha no retrovisor, você vê o Palmeiras atrás? O braço treme.